Muitas vezes, para nós entendermos a vida, é preciso percorrer alguns caminhos. Caminhos que talvez, talvez, nos levem a algumas explicações. A Rainer não teve aproximação e o carinho tão grande da mãe. Dona Marcilene Rodrigues, 49 anos de idade, a quem eu quero agradecer muito. Primeiro quero agradecê-la, a senhora aceitar falar com a gente. Obrigado. Prazer em conhecê-la. Prazer em todo mundo. Posso ser direto com a senhora? Pode. O motivo dessa... Eu sei que quando a senhora ficou grávida, a senhora era uma menina, 14, 15 anos. Ela falou o quê? É uma criança tendo outra criança. Verdade. Foi mais naquela época que o peso era maior. A senhora acha que a senhora, na criação, depois do nascimento do filho, a senhora errou em alguma coisa? Eu acho que eu errei porque eu era muito jovem, eu não tinha muita paciência com ele. Eu deixava os trabalhos com a mamãe, com a minha mãe. Que, aliás, é uma doçura. Obrigada. Que mulher, que mulher. Eu muitas vezes deixei ele pra sair, pra ir balada, ir festa, justamente com o pai dele. Às vezes ele tava até doente. Porque ele tinha umas crises de garganta muito fortes. E eu sempre deixava ele... Eu me culpo. Hoje eu me culpo por isso, que eu não dei o amor que ele merecia. E eu acho que ele deve ter mágoa de mim por isso. Eu não tinha muita paciência. Acho que justamente por eu ser tão jovem, eu não tinha paciência. Quando eu ia alimentá-lo, eu batia. Ele era um menino muito difícil pra comer. E eu sempre batia nele. Eu não tinha a paciência que hoje eu tenho. Essa lágrima que escove do seu rosto, e eu tô vendo que a senhora está... E ninguém consegue mentir pra mim, porque eu sou... Eu sou um contador de histórias, porque eu tenho a sensibilidade que as pessoas me passam. Sensibilidade da mentira, do ódio, do amor... Do arrependimento. E eu tô vendo dor na senhora. Posso ter ganho? Tô lhe conhecendo agora. É que eu só tô acostumado. Pode-se apresentar o Brasil. Essa é a mãe do meu personagem de hoje. Uma mulher que... Que já falou, que já... Admitiu, dona Marcilene, do erro. Essa lágrima do quê, Marcilene? De arrependimento. Por não ter dado o amor, o amor que ele merecia. Já que ele não tinha o do pai, pelo menos o meu, era pra me ter dado, mas... E o que aconteceu? Eu era um... Casei muito jovem, engravidei, ele não quis assumir, porque falava que não queria ser sustentado pelo meu pai. Quando tivesse condições, voltaria pra casar comigo. E assim ele fez. Quando o Rainer tinha três anos, ele já tava morando em Oricuri, já tava trabalhando. Ele veio e a gente casou e meus pais acharam certo que o Rainer ficasse, porque a gente ia começar a vida em outra cidade. E eu ainda era muito jovem, não sabia nada da vida, não sabia fazer nada ainda em uma casa. O nosso casamento só durou dois meses. Nossa! Quando eu cheguei lá, o meu... o pai dele já estava, já tinha engravidado outra mulher. Dois meses? Dois meses. Namorei dez anos, o casamento durou dois. Aí eu tive que voltar, voltar pra minha cidade, com a cara no chão, muito decepcionada. Chorei de Oricuri até chegar à independência, porque eu não sabia como era, que eu ia enfrentar a cidade, cidade pequena. Todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia, o casamento muito bonito. Meu filho entrou com as alianças e um casamento, um namoro de dez anos, ter durado dois meses, eu voltei decepcionado. Eu tenho que lhe perguntar, por que durante todo esse tempo, o tempo passou, depois ele teve seis anos, oito, dez, enfim. O Julio é um homem. E eu acho que seu filho tem sim alguma dor. Não digo dor do abandono, mas a pior dor não é abandono. A dor é da ausência. O tempo em que a senhora ficou distante. Eu não sei como ele vai resolver esse senhor, não sei o que a senhora vai falar com ele. Porque nem eu conheci, só tenho uma ideia. Eu fiz questão de entender a história de vocês. Primeiro eu vim estar aqui, pra depois chegar até ele. Inclusive ele tá trabalhando no táxi, daqui a pouco eu vou chamar e vocês vão. E a gente vai promover esse encontro. Eu tenho esse dever, inclusive um dever até espiritual. Porque esse programa é coordenado e dirigido por Deus. Porque esse programa é o programa da verdade. E os outros anos não deu pra se aproximar, não deu pra consertar, não deu pra ajustar essa questão de mãe pro filho? Eu era muito inconsequente, eu era muito nervosa, eu não tinha paciência. Eu deixava, como eu disse, eu deixava mais os trabalhos com a minha mãe. É o seguinte, vamos andando até os caminhos da vida. É que a sua mãe lhe dava um suporte tão grande, de tamanha segurança, que você sabia que com ela e com o teu pai, que ele estaria bem cuidado. Então isso acabou lhe dando uma... Você não acha? Eu acho que foi isso mesmo. Eu achava... Tá lá, tá bem. É. Que com eles, eles sabiam cuidar melhor, dar aquele carinho que eu não sabia dar, o que eu era muito inexperiente. E, sei lá, às vezes eu ficava com raiva por ter engravidado. Foi uma gravidez indesejada? Seja sincera, na época, isso na época. Comigo aqui, Francisco Paz. Claro que desejada não foi porque eu não esperava ter engravidado. Achava que ia ser depois do casamento, né? E ele não... E eu me senti com mais raiva ainda, porque ele não me ajudou. Na hora que eu mais precisei, o pai dele não me ajudou. Eu achava que eu ia perder muito tempo da minha juventude se eu ficasse só cuidando dele. Hoje, hoje eu penso totalmente diferente, né? Hoje eu tenho duas filhas e o meu tratamento com minhas filhas é totalmente diferente do que eu dei pro Rainer. E eu acho que ele deve sentir muita mágoa de mim. Você está preparada para ficar frente a frente com ele daqui a pouco, porque eu quero que você... Eu... Estou, né? Você sabe que hoje ele trabalha de Uber, né? Taxista. Fiquei muito triste por isso. Ele ter saído da Mastruz, com uma decisão dele, mas eu acho que uma decisão que ele não pensou antes, né? Hoje eu acho que ele é arrependido por isso. E eu sei que ele não está bem. Não. Depressivo? É, eu estou sabendo. Tomando remédio? Há dias que eu nem durmo direito, pensando nesse problema aí. Talvez seja agora a hora. Daquele abraço, daquele coração de mãe, abrir para resgatar o seu filho no momento em que ele está caído. E eu espero poder ajudá-lo. Não tenha vergonha. Ninguém está aqui para ele atacar. Mas também não tenha medo de ser mãe. Do mesmo jeito que você é mãe para essas filhas, seja mãe agora para ele, abre o seu coração, olhe para ele, bota a mão no rosto dele e fala, filho, olha para mim. Não sei se eu vou ter coragem. A gente se distanciou muito, Gerardo. Quando ele cresceu, ele começou a trabalhar, saiu de casa, aí piorou as coisas. Conte comigo. Eu vou ter ele agora. E eu espero que o Rainer tenha alguma coisa também para falar para você. Mas eu quero te falar que eu não te condeno. Não. Mas... Abra o teu coração. Fale com Deus quando você... Eu quero reunir vocês dois na praia. No canto da praia você... Quando você olhar, que você vê, que eu coloquei ele na areia, você venha caminhando devagar, bem devagar, porque eu viro ele e vou falar que você está lá. Será um momento teu e dele. Não importa o que nós fomos no passado. O que importa a Deus, o que nós somos hoje, o que nós faremos daqui a hoje. Todos nós erramos. Deus está dando uma oportunidade para você. Agarra. Mas seja não uma mãe diferente. Uma mulher aberta. Numa alma de mãe. Porque o seu filho está tomando remédios para depressão e outras coisas. Só isso não cura. Amor de mãe, pai. Amor de amor, cura. Quem sabe o teu abraço verdadeiro... A gente passa muito tempo sem se ver. Sim, eu sei. Eu sei de tudo. Ele trabalha por aqui, eu lá, independência, a gente não... Ok. Mas a maior distância não está no quilômetro, a maior distância não está na casa. A maior distância está no coração. Eu te entendo e quero te ajudar. Até para você se tornar uma pessoa melhor. Não sentir culpa, remorso. Para você não ter esse peso que você tem dentro de você. Você precisa ser curada também. O perdão é a cura da alma. Ele sempre telefona para a minha mãe, não telefona para mim. Ele tem o meu contato. Eu tenho uma sábio dele que tem o meu, mas... Fale isso a ele. Fale isso hoje. Fale tudo. Fale tudo. Olha para mim. Tu vai olhar para ele do jeito que tu está olhando para mim. E fale, fale, fale. Se ele não vai aceitar, não é problema teu. Mas ele tem que ver em você alguém que ele nunca viu. E a gente só ganha pela verdade. Tá bom? Fica aqui que a minha produção vai falar com você. Tá bom? Fazemos o caminho da vida, Francisco Paz. Algumas pessoas... Algumas pessoas... Me perguntam... Geraldo Luiz... Qual é... Eu não digo segredo... Mas... Qual é a... O objetivo do Ninguishu? Unir as pessoas... Esse programa vence... Pelo amor. Pela verdade. Eu vejo a vida... Assim, olha. Como uma flor. Que hoje aqui não é nada, porque... Só tem brotos. Um broto aqui, um broto. Mas esse broto... Vai passar o tempo... Se tornará isso aqui. Assim somos nós. Que hoje aqui... Um... Amém.